Essa é uma parceria do município com o Instituto Água e Terra, realizada nesta quinta e sexta-feira, das nove às dezesseis horas. A campanha arrecada rações para cães e gatos em troca de mudas de árvores. A ação faz parte da Semana da Árvore, coordenada pela SEAMA e integra o programa Retoma Campo. Estamos comemorando a Semana da Árvore e essa ação nós vamos ajudar o meio ambiente plantando mais árvores e ajudar quem precisa, que são os nossos bichinhos aí, né? Cão, gato, não importa a ração que você tiver, o que importa é que você venha conosco e faça essa troca. A movimentação foi grande o dia todo por aqui na Praça São José. Essas doações vão beneficiar a Associação Protetora dos Animais Independentes. A entidade sofreu muito com a pandemia, pois as doações da comunidade caíram cerca de 80%. Já o abandono de animais aumentou. Por isso, aquelas rações que foram doadas vão ajudar e muito os animais que necessitam. A associação tem convênio com o município para cuidar do canil municipal e continuar o programa de castração. Os pontos de troca são a Praça São José, Instituto Água e Terra, Pet Shop Búfalo, Pet Center Rações, Pet Shop Casa do Criador, Agropecuária Rural e Agropecuária Barbosa. A pessoa contribui trazendo a ração e nós doamos a muda. Então, não importa a quantidade de ração que você queira doar, doe com o coração aberto, mas a muda está aqui te esperando também. Dona Selma trouxe um quilo de ração e levou para casa a muda que tanto queria. Ah, eu achei maravilhosa, porque pelo menos assim as pessoas levam a muda para plantar e deixam uma doaçãozinha para os cachorros. Exatamente. Só está fazendo a parte da senhora? Sim, fazendo a minha parte. Está certo. Acho que todo mundo devia fazer isso, porque eu plantei agora esses dias um pezinho de amora, paguei R$ 70,00 a mudinha. E plantei lá desse tamanhinho, está carregado aqui, está carregado de amora. Que bom, né?